Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui a gravar na Universidade de Aveiro, em Aveiro, nas ruas de Aveiro. E vamos entregar envelopes às pessoas na rua com uma frase motivacional. E está na mão delas decidir o que é que vai sair. Portanto, vamos ver. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Incrível. Que legal. As estrelas estão atrás das nuvens, mas elas continuam lá. É melhor conquistar a ti mesmo do que vencer filo de batalhas. Muito inspiracional. O primeiro grau de heroísmo é vencer o medo. Obrigada. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Obrigado. Olha, gosto muito da mensagem que vocês estão a passar. Impossível é uma palavra que serve apenas de decoração no dicionário. Se nada der certo hoje, acorda mais cheio da manhã e tenta de novo. Dias novelados guardam o sol atrás dele. Imagina uma nova história para a tua vida incrível na terra. A vida curta demais para ler todo o dicionário à procura da palavra que vai mudar a tua vida. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. É mais fácil vencer o mau hábito hoje do que amanhã. Esta mensagem tem um único objetivo, ver-te sorrir. Acabamos aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. E reservei a última frase para mim. Portanto, vamos ver o que é que sai daqui. As estrelas mais brilhantes são produzidas nas noites mais escuras. E com este vídeo espero transmitir-vos positividade, boas energias e fiquem bem.